A Câmara de Vereadores Uma pessoa que nos dá um exemplo de doação, de voluntariado Uma pessoa que se dedicou imensamente à vida dos outros e à vida dos seus familiares Ela teve sérias dificuldades na sua vida, como relatos que ouvimos aqui Ela podia ter tomado outro caminho, mas ela aproveitou a oportunidade que teve Para viver a sua vida se doando, aprendendo e ensinando, como diz a música popular brasileira Ela deixou de ser vítima dos seus problemas e passou a escrever a sua própria história De uma forma que nós todos devemos seguir Eu entendo que todos os ensinamentos que ela nos passou através da sua vida Através da sua dedicação ao seu semelhante É um exemplo que todos nós, no mundo de hoje, devemos seguir Para que nós tenhamos realmente um mundo melhor Para que nós tenhamos realmente uma vida melhor Podendo conviver dentro da comunidade Fazendo e tendo as virtudes que a Chacarne teve Então, é um orgulho muito enorme aqui para a Câmara de Vereadores Para a gente entregar esse troféu a ela no dia de hoje E tenho certeza, a comunidade de Júlia Castilhos reconhece esse trabalho E hoje o Legislativo, representado aqui, também está reconhecendo desta forma De uma maneira formal, de uma maneira mais concreta E fazendo com que as outras pessoas conheçam a realidade e a vida de doação que ela tem Então, nosso muito obrigado a todos E aí E aí E aí E aí E aí